Moradores da Penha, que vivem nos morros e no asfalto e que enfrentam problemas comuns, uniram forças hoje. Durante uma caminhada pelas ruas, eles sugeriram melhorias para o bairro e pediram paz. O dia a dia de quem vive no bairro está longe de uma rotina tranquila. A gente sai de casa desesperado, quando abre a porta não sabe o que vai encontrar pela frente. Então se há um protesto pela paz, a gente está aí e eu estou presente. Assim como ela, outros moradores vieram para as ruas participar deste ato contra a violência, que é um dos principais problemas da região. Há mais de cinco meses, a polícia tem feito operações para reprimir o tráfico de drogas nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha. Ainda este ano, as comunidades devem receber obras de saneamento e infraestrutura previstas no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Tem que construir postos de saúde, escola, mais serviços sociais. Um questionário foi entregue aos jovens com perguntas sobre escolaridade, profissão e expectativas para o futuro. O resultado da pesquisa será apresentado às autoridades. A sociedade tentando levantar a cabeça e dizer, e o futuro? Que futuro eu tenho? Qual é o futuro da Penha? Na caminhada de três quilômetros, moradores iam se unindo ao pedido de paz. Gente do morro, gente do asfalto. Pessoas de todas as idades. Matheus mora com a família no Morro da Fé. Hoje o pai acordou cedo e fez questão de trazer o menino de apenas três anos. Eu quero que desde cedo ele tenha a conscientização do que é esse movimento que nós estamos fazendo, que nós moramos em comunidade e queremos a vida digna. Eu quero que desde cedo ele tenha a consciência do que é esse movimento que nós estamos fazendo, Eu quero que desde cedo ele tenha a consciência do que é esse movimento que nós estamos fazendo,